Um jovem de 27 anos que possui três passagens pela polícia por tráfico de drogas voltou a ser preso na noite desta segunda-feira, portando 100 gramas de maconha. O flagrante foi registrado no bairro Vila Bela. Segundo a polícia militar, a guarnição fazia rondas pela região quando, ao avistar a viatura, o suspeito jogou uma sacola plástica no pátio de uma residência. Em deslocamento, mais precisamente na esquina da rua Tapajós com a Tapurá, ali no Vila Bela, localizamos um indivíduo ali que, ao visualizar a viatura, virou bruscamente na rua ali e, ao tentarmos realizar a abordagem nele, ele desfez de um objeto jogando na casa de frente ali. Realizamos a abordagem onde o soldado do Santos entrou na residência lá, com a autorização do morador, fez um rápido reconhecimento do local lá e localizou um pedaço ainda prensado de maconha. Chegamos aqui no local, conseguimos, com os ataques, tirar a terceira passagem dele, por tráfico, pelo mesmo crime, sendo que a última foi ano passado, no meio do ano passado. Ainda segundo a PM, o rapaz confirmou que a droga seria vendida. E a gente também conseguiu confirmar aqui, nos tráficos. Inclusive, esse último do ano passado foi no mesmo local. Ele foi pego no mesmo local. As outras duas passagens que ele tem foi em 2016, sendo ainda menor, mas também do mesmo crime.